Gente, atualizou, finalmente, eu não aguentava mais, depois de 3 meses, atualizou esse jogo. Bem, se eu estiver um pouco lagado é porque, mano, o Chicken Gum, pelo amor de Deus, ficou... Mano, por que que eles... Por que que eu sou update? Mano, depois que eu não sou seu update, o Chicken ficou com 20GB de espaço, mano. Você precisa de 20GB pra instalar o Chicken Gum agora, tá? Por isso que tá um pouco lagado. Aqui fala que eu tô na versão 4.0.2, o que é mentira, né? Mas ok, bora ver a... Esqueci o nome. Né? As armas. Uhum. Vamos ver se não veio nada novo nas armas. Ah, ô, ô, jogo. Jogo. Aí, desbugou. Uhum. Ok. Tá. Não veio arma nova. Uhum. Skin nova também não veio. Um carros. Carros. Jogou, eu disse carros. Jogou! Aí. Uhum. Ignora o lag, né? Finge que o lag não existe. Level 25. O que leva o 25? Uhum. Vamos ver os carros. Eu acho que veio carro novo. Porque acaba em carro novo toda a atualização. E o pessoal fala que veio carro novo. E... Uou, 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 uou. Veio essa bicicleta. Que, pelo menos que ele parece, eu tô com ela equipada. Não sei porquê. Veio esse outro carrinho, eu acho que é carrinho de bate-bate, né? Veio esse jipe muito massa. Veio esse carro meio de velho, né? Veio esse carro de polícia. Interessante. Calma aí que eu não vejo tudo, jogo. Calma aí. Tá, vamos ver chapéu, galera. Desculpa pelos dois FPS de jogo, tá? Aqui, fazer o cara. É o que eu ajustei pra hoje. Gente, hum... Eu acho que eu até vou conseguir instalar a 4.2.0 e a 4.3.0. Só que eu vou ter que usar emulador, tá? Ou seja, eu vou começar a jogar no computador, tá? Não falem que eu tô copiando o Pedro, mano. É que em celular agora é impossível jogar Chicken Gun. Vamos ter que começar a jogar pro computador, galera. Ok, chapéu... Ô, louco, tem 200 chapéus, eu acho que engano. Eu sabia disso. Não tinha esses números antes, né? Aqui... Aqui nesse lugar aqui, né? Não tinha esses números. Uou, veio uns cabelo feminino. Esse chapéu aqui. Esse cabelo militar. Esse chapéu aqui. Mano, esse aqui já tinha antes, não tinha? Esse chapéu. Uhum. Mano, eu tenho certeza que isso daqui já tinha antes. Chegando, tá reaproveitando modelos. Veio essa nova patinha de lobo. Legal. Tá em olhos. Será que veio alguma coisa? Uhum. Vamos ver. Uou, 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 uou. Veio esse óculos de maluco. Esse outro óculos. Esse, esse bravo. Mano, que coisa estranha essa. Esse daqui, esse daqui. Esse, esse. Esse, esse. Olho doido. E esse outro olho. Uhum. Ok, interessante. Uou, 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 uou. Veio esse bico do Foxy. A boca do lobo. Uhum. Sei lá. Barba, barba, barba. É. Sei lá, gente. Pessoa emo. Pessoa emo. Hug, hug, banguela. Hug, hug, criança, banguela. Meu Deus do céu. Nerd, nerd. Ok, 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 ok. Mano, o que que é isso? É atualização de lobo? Agora é? Só veio coisa de lobo até agora, mano. Atualização dos lobos. O que que tá acontecendo? De que engano? Isso não é a área de galinha? Mano, o nome do jogo tem que mudar, mano. Vai ser Animals Gun daqui a pouco. Porque tem um bilhão de animal. Tá, veio esse... O que que é isso? Veio o... Pratos, né? Pratos. Também veio... Mano, qual o problema do criador do tiquingano com esse coelho, velho? Tem dois mobs que são esse coelho. E agora ele virou um item, mano. O que que o criador do tiquingano tem com ele? Veio essa caixa de ferramentas. É... Água. Ácido. Mais cores de ácidos. Opa, gostei desse vermelho. Veio isso daqui. É uma capa de super-herói, né? Uma capa de aventureiro. Né? Ok, legal, legal. Legal. Agora mobis. Uou, 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 uou. Viu um caranguejo estranho. Veio mosquito. E veio mosquito da dengue. Tá, em avião não veio nada? Em pet não veio nada? E aqui? Tem gente falando que veio coisa nova aqui, viu? Mano, esse daqui é update de lobo, sério. Eu sabia que isso ia vir, eu sabia, eu sabia. Eu sabia que essas coisas iam vir. E agora o que que é isso? Mano, veio uma pizza? É claro, né? Por que não? Mano, vai ser meio esquinso daqui agora, viu? Tá. Ah, não tem novo modo, não? Será que tem novo cenário? Não. Aparentemente não. Tá. Será que tem novos... Novos mapas? Uou, 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 uou. Porte, base. Tão seis! Empre dois! Nem ferrando! Bora ver se é Porte, base. Ok, tá carregando. Mano, olha que da hora que fica a mão. Vamos ver blocos. Vai, vamos ver os blocos. Se veio coisa nova. Uou, 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 uou. Eu sabia que ia vir pelúcia pro jogo. Eu falei pra todo mundo, ninguém acreditou. Ah, mas como assim vai vir pelúcia pro chicken gun? Eu falei. Foi esse bagulho de radiação. Esse outro bagulho que ninguém se importa. Todo mundo vai esquecer. Essas árvores. Mano, já vi essas árvores em algum lugar. Ah, é do jogo de explodir dinamite, né? Container. Mano, o container é a coisa que mais tem esse mapa, velho. É só container esse mapa, velho. Árvore, ok. Outro container. Uma rocha. Isso daqui. Isso. Uma árvore seca. Acho que é seca que se chama, né? Uma grade. Uma mini grade, né? Prisão pra bebê. Acho que é pra fazer berço. E uma tábua. Ok. E aqui, veio alguma coisa? Vem uma vara de pesca. Ok. E aqui? Sempre vem bloco aqui, né? Não veio nada. Comidas, nada. E esse bagulho sem foto? É só uma grade. E animações. Opa! Oxi! Tem como pescar no chicken gun. Que legal. Vamos testar o novo carro? Aproveitar que ele é grátis, né? Porque eu recomecei minha conta no chicken gun. Eu não tô nem ele. Por que ele tem nitro no chicken gun? Onde você viu o... Sei lá o que que é isso. Com nitro. Motocicleta? Não. Tá, agora vamos testar. Uou! Olha que legal! Light intense. Sombras? Uou! Não! Nem ferrando! O quê? Finalmente chicken gun é isso! Ai, chicken gun é isso! Sabana, eu tava esperando esse meu filho. Toda! Minha filha! Eu não vou chorar! Eu tô chorando! É de que canalista! Eu sou eu escolhido! Esse é o melhor update de todos os tempos! Esperar três meses valeu muito a pena! Agora vamos testar os outros... Vamos testar os outros mapas. Mano, esse tom 6 é do jogo de explodir foguete, né? É... Muito fofinho essa pelúcia aqui. Essa pelúcia. Tá, assim roda melhor. Aham! Chicken gun é realista, bro. Tá, esse mapa não fica tão realista assim, né? Oxe, por que que eu tava lento? Mano, esse mapa... O chicken gun só pegou o mapa de outro jogo e meteu no chicken gun e falando assim... Ah, do chicken gun esse mapa aí, ó. Hum, tenho certeza. Opa, legalzinho aqui, né? Pra se divertir bastante. Vamos pro service? O que que eu tô fazendo aqui jogando sozinho, mano? Tô solitário hoje. Não, peraí, mano. Vamos ver. Vamos ver aqui o... Meu sonho era ter esse mapa. Gente, sabe uma curiosidade interessante? Nossa, que mapa lindo! Gente, sabe uma curiosidade interessante? Hoje eu sonhei que o chicken gun ia atualizar. Pois é. Hoje eu tive um sonho assim. O chicken gun atualizou. Veio uma chatgana azul e vermelha. Sério, eu sonhei que o chicken gun ia atualizar hoje. E realmente atualizou, mano. Que coisa linda, que coisa linda, mano. Ninguém ganha nisso. Agora que eu percebi que o personagem se mexe. Se mexe? Se mexe! É isso aí. É. Tá hora, legal, legal. Tá, agora vamos jogar com os BR que eu não aguento mais ficar sozinho. Ah, não! Eu preciso! Sei lá. Cadê o Shalom? Cadê o Shalom? A Teterizone? Ticking gun! Pô, Ticking gun, que decepção! E usa, bora pros mapas BR! Não, peraí. Vamos colocar o nome, senão todo mundo vai falar... Olha o... Marco Ruid. Vai todo mundo falar que eu sou fake só porque eu tô nível 1? E a minha skin tá tudo cagada, né? Calma aí. Bora entrar aqui, né, galerinha? Parece que eu não atualizo, se eu te engano, viu? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oxi! Que bloco é esse? Oxi! Mano, já tem hacker no jogo. Pelo amor de Deus, cara. Já tem hacker. Tá, tanto faz. Não saio aqui. Peraí. Não, quero jogar com BR, pô. Quero jogar sozinho, não. Vamos entrar no BR Rússia Troll? Vai ser o Rússia... Rússia Balta aqui, vai? Será? Mano, todo mundo só tá... Opa, Rússia! Aqui... Aqui... É o mar... Em nova conta. E nova conta. Ah, não! Veio mais cara pra... O CVM, mano! Estou em live. Legal. Amiguinho! Gente... Como desblo... Como coloca o novo fogo? Fogo. Update legal, vai. Update legal, legal. Melhor que a última update, mano. E melhor que a 3.9.0. Pô, mano. A 3.0 foi preguiçosa, né? Vamos ter que concordar nisso, né? Pô, falar que a 3.9.0 foi um update cheio de coisa. Deve ser turma, gente. A pessoa nunca viveu o que realmente foi esse outro update. Olha o carro secreto. Que carro secreto? Ah, já tem hacker! Ai, que carro secreto. Tá lagando muito. Isso não é um carro. É uma parede azul. O novo fogo secreto. A nova fumaça secreta. Uuuuuh! Como coloca esse fogo, essa fumaça? Hum. Que legal, mano. Uou, o carro secreto é esse. Me dá esse carro. Me dá esse carro. Senhor, você está pegando fogo. 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 Ah, vou sair daqui. Quero ver as novas skins do TV Man! O que fizeram com você, TV Man? Que skins colocaram em tu? Tá tudo sem foto, Tickingan. Pelo amor de Deus! Será que vem uma skin nova? Geralmente vem skin nova, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver o skin novo no martelo. Aparentemente, não. Ok, ok. Viu alguma coisa aqui para os outros bichos, mano? Será que veio suites? Aparentemente, nenhuma suites nova. Já tinha o dragão rosa e o dragão laranja? Não lembro, viu? Acho que é novo. Tarada para o pintinho. Já tinha esses gatos de roupa, né? Ok? Vaquinha. Será que foi algo para a vaquinha? Não tinha a vaquinha de roupa antes, né? Não sei, não lembro. Tá, coelho continua a mesma coisa. Porquinho, já tinha. E esse outro porco. Aham. E aqui esse glitch estranho, né? E mais algumas coisas. Que bonito que essa skin fica. Legal, interessante, interessante. Minha conclusão do update. Valeu muito a pena, mano. Será que eu quero agredir o foco? Porque é cut, é cut. Deixa o like no vídeo. Escreve no canal para a gente chegar a 20 mil inscritos. E, por favor, de que engano. Para de colocar espaço à toa, mano. Pô, velho. Caraca, mano. Eu tive que sacrificar um... E eu... Mano. Eu estou sem nada no meu celular. Só estou com o Ticking Gun. Desinstalei praticamente tudo. Tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. 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 T-U-D-O. Tudo. E o Ticking Gun, tem muito espaço necessário aí, mano. Pô. Você não falava que era 400 CMP. Mano, tu está 3 gigas. E o celular está falando, mano. O celular está falando que vai ser 3 gigas. Ticking Gun. Isso é uma vergonha. Estou zoando, Ticking Gun. Você vai continuar sendo o melhor jogo do mundo. Beijos para xaloepis. Beijos para xaloepis.